C-Panel. O que é e quais são seus principais recursos? O C-Panel é uma das ferramentas para gerenciamento de sites que estão dentro de um serviço de hospedagem. Aprenda mais e veja suas vantagens. No passado, era difícil para os indivíduos fazer alterações em sua plataforma de hospedagem após comprá-la. Mas o C-Panel mudou tudo isso, tornando mais fácil configurar e gerenciar sites em sistemas. Embora existam outros painéis de controle que podem ser usados com WordPress e outros CMSs, o C-Panel merece mais atenção, devido à facilidade de uso, à riqueza de recursos e aos recursos de hospedagem. Em resumo, o C-Panel é uma ferramenta que te ajuda a gerenciar a hospedagem de seu site na web por meio de um painel simples e não técnico. Ele dá acesso a importantes recursos e configurações de hospedagem, que, de outra forma, exigiriam habilidades específicas e competência de um profissional desenvolvedor. Muitos hosts populares da web usam o C-Panel. Portanto, entender o que é e como funciona o ajudará a obter o máximo de sua hospedagem. No artigo, vamos explicar o C-Panel em mais detalhes. Quer entender melhor? Continue acompanhando o conteúdo. O que é C-Panel? Semelhante ao WordPress, o C-Panel é uma interface de usuário que torna um sistema complicado mais gerenciável para desenvolvedores e usuários comuns. Você vê o C-Panel como o painel de controle principal para a conta de hospedagem compartilhada. Resumindo, o C-Panel fornece uma interface de navegação com botões, links e gráficos necessários para tornar a hospedagem e o gerenciamento de arquivos mais humanos ou compreensíveis. Algumas das áreas que você pode gerenciar no C-Panel são organização dos arquivos do site, instalação de software como a instalação do WordPress, criação e gestão de contas de e-mail, criação e gestão de domínio e subdomínio, pesquisa, backup e gerenciamento de bancos de dados, gerenciamento de usuários e senhas de segurança. Como utilizar o C-Panel Você só pode acessar o C-Panel se seu host estiver usando. Nesse caso, seu host é responsável por fornecer um link direto, em que você pode se conectar para obter acesso total. Se você não conseguir encontrar o link, faça o seguinte. Primeiro, abra o seu navegador e coloque o cursor na barra de endereço. E segundo, digite a URL do seu site. Se o seu site começa com HTTP, adicione 2.2082 ao final. Se o seu site começa com HTTPS, adicione 2.2083 ao final. Depois, faça login usando o nome de usuário e a senha fornecidos pelo seu host. Normalmente, essas credenciais são enviadas em um e-mail de boas-vindas. Você pode entrar em contato com o suporte da empresa se não conseguir encontrar as informações necessárias. Quais são os recursos que o C-Panel oferece? O painel do C-Panel será diferente dependendo do host utilizado. Isso acontece porque cada empresa decide a forma como quer organizar o C-Panel. No entanto, as principais seções e recursos permanecem os mesmos em todos os hosts que utilizam. Instalação do WordPress. A maioria dos hosts fornecem uma ferramenta de instalação de software no C-Panel, o que facilita a instalação do WordPress ou outros sistemas de gerenciamento de conteúdo de código aberto, como Drupal ou Joomla. Normalmente, você pode encontrar um instalador do WordPress em uma seção chamada Scripts ou instaladores de aplicativos. Gerenciamento de domínio no C-Panel. O C-Panel também permite que você gerencie todos os domínios e subdomínios associados à sua conta de hospedagem. Encontre os domínios para gerenciar tudo, desde complementares a redirecionamentos. Os principais botões para gerenciar são Domínios Adicione um novo domínio para um site WordPress recém-instalado. Domínios complementares Crie domínios adicionais que você estaciona ou integra em outros sites. Aliases Aqui é onde você pode vincular outros nomes de domínio ao principal, os famosos apelidos. Os extras funcionam como um alias, em que o site está disponível em qualquer domínio que você especificar. Redirecionar Permite redirecionar algumas URLs. Subdomínios Crie sub-seções de seu site em vez de comprar e gerenciar um domínio totalmente novo. Gerenciamento de e-mails Os e-mails comerciais fornecem uma aparência profissional. Neles, você pode utilizar o seu nome de domínio integrado ao seu endereço de e-mail, como user.hostgator.com. O painel C-Panel inclui uma seção de e-mail para adicionar e manter esses endereços atualizados. Existem várias opções de configuração, como por exemplo, Contas Mensagens eletrônicas automáticas Roteamento de e-mail E filtros anti-spam A área mais importante é o link Contas, na qual você pode adicionar e gerenciar seus interesses de e-mail corporativos. Também é possível ajustar configurações como senha, espaço de armazenamento e criação de pasta. Gerenciamento de arquivos A seção de registro C-Panel inclui todos os arquivos web que executam o seu site. Os arquivos do WordPress incluem pastas para temas, plugins, mídia e muito mais. Seus arquivos do WordPress são armazenados no servidor do host, portanto, este é o principal motivo pelo qual você precisa hospedar em primeiro lugar. O painel C-Panel possui recursos para visualizar esses arquivos, salvá-los e modificá-los completamente. Para acessar os arquivos do seu site, vá para a seção Pastas e clique em Gerenciador de arquivos. Seção de arquivo Aqui, o C-Panel permite adicionar arquivos e pastas, além de baixar arquivos que podem estar faltando. Por exemplo, você pode fazer upload de um arquivo de tema em vez de usar o painel WordPress. Gerenciador de arquivos Você também pode usar as pastas para encontrar detalhes sobre a conexão via FTP, verificar o uso do disco, etc. Muitos hosts também fornecem ferramentas de backup de arquivos. Isso está se tornando cada vez mais comum. Então é neste espaço que você pode agendar a frequência, com o que deseja executar backups e localizar arquivos de restauração se algo der errado com o seu site. Gerenciamento de banco de dados A maioria dos usuários de hospedagem nunca manipula diretamente seus bancos de dados. Apesar disso, é uma boa ideia, pelo menos, saber onde eles estão, caso você precise alterar algo ou realizar uma transferência de banco de dados. Em sua essência, um banco de dados de site armazena informações. Os dados podem ser desde usuários até informações sobre seu produto ou serviço. Tudo está salvo em uma grande lista, de forma organizada, para que seu site possa consultar a qualquer momento. É provável que você nunca toque em nenhuma dessas funcionalidades. No entanto, as opções mais usadas incluem banco de dados PHPMyAdmin e MySQL. Você pode criar um banco de dados inteiramente novo nessas áreas e visualizar aqueles atualmente ativos nos arquivos do seu site. Na maioria das vezes, você pode falar com a equipe de suporte do host se houver necessidade de criar um novo banco de dados ou modificar o antigo. Quais são as vantagens do cPanel? Sem a ajuda do cPanel, apenas as pessoas com conhecimento técnico avançado poderiam gerenciar um servidor ou site. A interface cPanel tem sido o centro de controle para a maioria dos serviços de hospedagem compartilhada, junto de outras opções gerenciadas. No entanto, hosts gerenciados do WordPress criam suas próprias interfaces online. No geral, o cPanel preenche a lacuna entre complexidade e usabilidade, o que é a sua principal vantagem. Ele ainda é um pouco intimidante para muitas pessoas que estão começando na área. No entanto, esta é uma das melhores soluções para gerenciar os arquivos do seu site sem a necessidade de contratar um desenvolvedor. Além disso, o cPanel oferece aos usuários a possibilidade de rastrear as estatísticas de seus sites usando várias ferramentas. Graças a essas aplicações, é possível analisar o tráfego do seu site e tantas outras informações que lhe permitirão desenvolver SEO. De onde vêm os visitantes do seu site? Quais palavras-chave inseridas nos motores de busca chegaram a você? Quais são suas páginas mais populares? A que horas o seu site é mais visitado? Quanto tempo eles permanecem no seu site? Mais uma vantagem do cPanel é o PHP MyAdmin, um aplicativo que facilita o gerenciamento de banco de dados por meio de uma interface visual simples e intuitiva. Novamente, tudo é pensado para que você consiga fazer o que precisar em seu site sem o intermédio de um programador. Quando se deve usar o cPanel? O painel cPanel foi projetado para tornar a hospedagem de sites mais desejável para o usuário médio. Por isso, ele pode ser útil para adicionar seus próprios e-mails, fazer backups e verificar arquivos, além de todas as funcionalidades que mencionamos anteriormente. A maioria dos hosts usa o painel cPanel, então você o encontrará quando estiver começando o seu site. Isso porque, em relação aos outros painéis de controle, definitivamente o cPanel é uma das opções mais confiáveis. Gostou do conteúdo? Não deixe de compartilhar! Acompanhe o blog da HostGator através do link no fim do post para mais informações relacionadas à tecnologia, negócios, etc. Acompanhe o blog da HostGator, etc.